Gente, olha isso, tá? Olha a importância aqui da gente falar sobre obesidade. Eu tô começando essas lives sempre, sempre falando um pouquinho da incidência do problema, né? Pra quê? Pra estimular vocês, gente. Quantos aqui acham assim, ah, eu não tenho paciente, eu não consigo paciente? Olha só, tá? 96 milhões de pessoas com o índice de massa corporal maior que 25. Isso é grave, isso é problema. Esses são dados de 2020, gente, tá? 2 em cada 10 brasileiros estão obesos. 2 em cada 10 estão obesos. E isso é um problema, por quê? Já vou mostrar. 55,4% dos brasileiros estão acima do peso, gente. Olha isso. É muita gente, né? É muita gente aqui com problemas acima do peso. E isso impacta na saúde como um todo. Em 2030, olha esse dado aqui, ó. 2030, 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso. Gente, mais da metade da população. Mais da metade da população. Isso é importante que a gente saiba. Como tratar. Vocês percebem que é uma demanda que vem vindo. Algo que as pessoas vão começar a procurar ajuda. Porque associado à obesidade vem uma série de outros problemas. Ela acarreta outros problemas. Que nós precisamos ajudar. Então, é muito importante a gente ter uma noção, né? Do quanto a obesidade impacta na saúde do brasileiro. E o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer? Ah, eu estou acima do peso? Opa! Que tal dominar uma técnica ou aprender uma técnica que isso possa minimizar? E aí você vem e me pergunta assim, mas Lirane, o que a obesidade tem a ver com a auriculoterapia? Como é que a auriculoterapia vai fazer pra diminuir o peso do paciente? Onde a auriculotua? Eu já vou contar isso pra vocês. Fica aí com você, na sua mente, essa pergunta que eu já te respondo. E muita gente pode dizer assim, ah, eu engordei na pandemia. Por quê? Porque a pandemia fez uma associação, né? De ninguém poder sair de casa e ansiedade. O que você fazia? Comia, ficava em casa, sedentário, assistia televisão. Muita gente passou por esse processo. Agora está na hora de voltar, gente. E lembre que você é o profissional da saúde aqui que vai fazer com que o seu paciente também perceba que ele precisa. Você precisa e ele também. Por quê? Porque senão, daqui a pouco, outras complicações vão surgir. Então, gente, agora é a hora da gente resolver essa questão. Tá certo? Então, olha lá. A obesidade, gente, é uma doença. Tá? É uma doença. Crônica ainda por cima. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela é definida como acúmulo anormal excessivo de gordura no corpo. E ainda, aqui, ó, esse fato aqui é muito importante. Se você conhece alguém que tenha filhos que estão acima do peso, crianças, né? Ah, às vezes é tão bonitinho, criança gordinha. Olha, olha o perigo disso, ó. Crianças obesas ou cujos pais são obesos têm muito mais chance de se tornar um adulto com obesidade. Qual é o problema aqui, gente? O problema aqui é que a criança, existem, falando de forma rápida, mas didática, que eu sei que nem todo mundo aqui tem conhecimento sobre essa doença, sobre a obesidade. Então, lembra, a obesidade é uma doença. E ela tem duas formas de se desenvolver. Uma delas, eu ganho peso como adulta, eu ganho peso. E as minhas células, os meus adipócitos, que são as células de gordura, elas são pequenininhas assim e elas vão aumentando de tamanho, certo? Então, a minha gordura é a única célula. Vou fazer um desenho aqui, ó. É como se eu fosse assim, ó. Aqui é um ser humano, tá? Aqui é o meu adipócito e o meu adipócito, ele sai desta situação aqui, desta situação aqui, para essa situação aqui, certo? Essa aqui é a minha célula, minha célula de defesa. Sabe qual é o maior problema? Aqui, ó, emagreci, isso aqui desaparece, a minha célula volta a ser pequenininha. Perfeito, tá? Maravilha, resolvido o problema. O meu maior problema e por isso, às vezes, a dificuldade em emagrecer, é quando eu tenho o meu adipócito, a minha célula de gordura aqui, né, com o núcleo. E o que que acontece? Em vez dela fazer isso aqui, como eu fiz aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer mais células. Aqui a gente chama que é a obesidade hiperplásica. Uma célula que se transformou em várias outras. E aí eu tenho um grande problema. Por isso, a criança que cresce obesa, fora do peso, é muito mais difícil dela perder peso. Porque não é simplesmente fazer com que uma célula diminua de tamanho. Ela aumentou o número de células. E aí, é um problema muito mais difícil de você resolver, certo? Olha, olha o poder do conhecimento, gente. E aqui é onde entra? Criança. Por isso, é uma questão importante que você oriente mães a fazerem com que elas tenham um controle com os seus filhos, tá? Não é só uma questão de dizer assim, ai, tadinho, deixa ele comer. É importante comer. Não, não, ainda mais se for besteira, gente, tá? Se for besteira. Então, muito importante a gente ter esse controle. Seu filho vai agradecer. Isso é uma questão, gente, de amor, tá? Então, crianças, nós temos que tomar um cuidado redobrado. A obesidade, ela tá diretamente relacionada, ó, com a diabetes. Tipo 2. Cada quilo perdido em pessoa com pré-diabetes reduz 16% o risco de diabetes. Eu vou repetir. Eu vou repetir porque essa notícia é muito importante. A cada quilo, ó, a cada quilo perdido em pessoas com pré-diabetes, quer dizer, elas não foram ainda diagnosticadas com diabetes, ela reduz em 16% o risco de diabetes, tá? 16% o risco de diabetes. Isso é fundamental pra gente ter saúde. Por isso que nós temos, sim, que fazer algo se o meu paciente está acima do peso. E às vezes ele vai chegar pra você e vai dizer assim, gente. Olha só. O paciente vai chegar pra você e vai dizer assim, ó, eu tô com uma dor no meu joelho muito forte. E o que ele quer é melhorar a dor no joelho. Só que sabe qual o problema da dor no joelho? O excesso, às vezes, de peso. E você, com toda a delicadeza do mundo, vai ter que saber chegar e dizer pra ele, olha, você precisa, a gente vai fazer um tratamento pra você diminuir sua dor, porém, você precisa perder peso. Porque os seus joelhos não estão mais aguentando e eles estão te pedindo socorro. Isso é um envio de um sinal. Você tem que diminuir peso, tá? E a obesidade, gente, também está relacionada com outro problema gravíssimo de saúde, que é a hipertensão. A hipertensão mata, tá? 70% dos homens, 70%, mais da metade dos homens, e 61% das mulheres com hipertensão são obesos, estão fora do peso. E o ganho de peso aumenta também, ó, o aumento do peso, ó, eu tenho aqui, tô aumentando o peso, ele vai fazer o quê? Ele é diretamente proporcional à insulina, ele aumenta aqui também. E favorece a absorção de sódio pelos rins. E aí, com isso, há um aumento do volume de sangue circulante, tá? Então, olha como a obesidade e a hipertensão estão ligadas. Gera um aumento da ativação do sistema nervoso, sistema nervoso, opa, sistema nervoso simpático, 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 quer dizer, meu sistema nervoso autônomo, e aí gera uma liberação de noradrenalina e desregula a minha pressão sanguínea. E a pressão sanguínea é quando eu tenho uma hipertensão. Se eu tenho noradrenalina sendo jogada na minha corrente sanguínea, eu tô toda descompensada. E aqui é um dos pontos onde a auriculoterapia atua. Aonde? No equilíbrio. No equilíbrio, tá? Então, olha só como as estatísticas estão. Primeiro, a nosso favor, porque nós, como profissionais da saúde, podemos atuar aqui e ajudar em muito esses pacientes, tá? Cabe a nós podermos dar essa palavra de esperança. Não só palavra, mas de ação realmente. E aqui eu trouxe um artigo científico, né, das terapias complementares em prática clínica, falando sobre o efeito da acupressão na auriculoterapia, né? A acupressão auricular na obesidade em adolescentes. E a conclusão desse estudo, gente, ó. Essa aqui foi a conclusão, que a acupressão auricular com sementes, tá? Então, pra vocês verem que existem inúmeros artigos científicos falando que sim, a semente pode ajudar, pode resolver. A semente de vacária foi eficaz na redução dos níveis de colesterol. Alguém tinha dúvida que a auriculoterapia podia atuar no colesterol? Olha isso. Não é a Lirani falando, mas é um artigo científico provando, tá? Colesterol total e colesterol de lipoproteínas de baixa densidade em adolescentes com obesidade. Então, a auriculoterapia, ela vai atuar também nessa questão, tá? Nessa questão. Você vê como é importante, né? Como é importante. Não é uma questão só de perder peso, mas de ter qualidade de vida, gente. Colesterol alto é perigoso. A gente tem que estar sempre no meio, né? No meio. Mas eu sempre trago artigos científicos porque eu gosto de embasar o que nós estamos falando, tá? Embasar. Olha lá. Efeitos da compressão auricular. Isso aqui é a tradução, né? Do inglês, tá? Usando sementes. Aqui. Sinapse alba na obesidade e auto eficácia em estudantes universitários. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? As alunas do grupo experimental. As alunas do grupo experimental, elas apresentaram uma diminuição. As alunas do grupo experimental apresentaram uma diminuição significativa de peso. e o IMC, que é o índice de massa corporal, em comparação com o grupo controle. O que é um grupo controle e um grupo experimental? Vocês entendem quando eu falo isso? Vocês conseguem identificar quando eu falo? O que é um e o outro? O grupo experimental é o que está recebendo a auriculoterapia. E o grupo não experimental é o grupo controle. É o que não está sendo feito, tá? A Rosana falou que sim. Perfeito. Ok. Então, você tem os dois grupos, ó. Não. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Normalmente, a gente faz um grupo que a gente chama de controle. Eu vou fazer um grupo que eu vou colocar os pontos aqui pra ela emagrecer. Mas eu vou fazer um outro grupo que eu não vou fazer nada. É só pra acompanhar, tá? E aí, eles comparam um grupo com o outro. E aqui, na comparação, ó. Em comparação com o grupo controle, houve uma diminuição. Conclusão do estudo, gente. Esses achados sugerem que a compressão auricular com sementes pode ser uma intervenção eficaz para diminuir o peso e o índice de massa corporal. Aumentar a auto-eficácia de indivíduos com sobrepeso e obesidade. Fantástico, né? Fantástico, gente. Eu, assim, fico cada dia mais feliz com o nível dos artigos que estão sendo feitos, tá? Muito bom, né? É muito legal a gente poder fazer. Esse artigo foi publicado no Jornal de Medicina Alternativa e Complementar. Jornal of Medicina Alternativa e Complementar. E aqui, é importante ter artigo científico, gente? Sempre, tá? É importante ter artigo científico. Mas eu quero só ressaltar a vocês que a clínica é soberana. O que eu quero dizer com isso? É importante ter artigo pra mostrar uma auriculoterapia que não vem pelo misticismo, que você tem que acreditar, que tem que acender o incenso. Que não. Que tem que rezar pra acontecer? Não, tá? Não é assim. Nada contra, nem a favor, nada. Nada. Tô super neutra. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu estou falando de auriculoterapia neurofisiológica embasada em ciência, tá? Em estímulo de sistema nervoso central, autônomo, que equilibra toda a parte bioquímica do meu organismo. E eu trago artigo científico e ali tem de várias... O importante ali, o meu foco no artigo é a ciência por trás da auriculoterapia, porém, eu tenho que mostrar que existem resultados que não tem como contestar. E qual é o resultado aqui, né? Eu não sei se você enxerga, mas essa é a alegria da paciente, tirando foto. A Maria Helena postou essa foto aqui, ó, da paciente dela, dentro da nossa comunidade e a gente comemora isso junto, ó. Quando você recebe a mensagem da paciente que está fazendo tratamento de obesidade e foram só 5 quilos nas medidas, gente. 5 quilos. Sabe o que a paciente fez? De alegria, ela postou aqui, ó, que é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Ela postou ali mostrando o tamanho da roupa. Ela disse ali, ó, eu saí do 52 para o 46 sem exercício, regulando a alimentação, intestino funcionando, boa qualidade de sono, caminhada. Tô devendo, ó, caminhada ela tava devendo nesse quesito, ela não tava fazendo caminhada. Agora imagine se ela fizesse caminhada, ia ser muito melhor, tá? Ia ser muito melhor. Então, isso aqui é muito interessante. Pra gente é muito importante. Não é que eu pregue fazer a onicloterapia e falar pro paciente que não precisa de exercício. Não! Mas eu quero que ele tenha resultado, gente. E isso tá acontecendo. Olha aqui, ó, Roseli, compartilha aqui alguns depoimentos. Ela colocou vários, mas eu trouxe esse. Porque olha que interessante aqui, ó. Ela veio, a paciente mandou o WhatsApp pra ela agradecer, agradecendo, tá? Estou na minha sexta semana, já tive muitos benefícios, ansiedade controlada, sono tá muito melhor, quilinhos a menos, reduzindo medida. Meu manequim, ó, medidas na cintura do meu manequim. Ela tá feliz. Ela chamou de agulhinhas mágicas. Então, você receber depoimento assim dos seus pacientes, esses depoimentos tem que tá no teu stories, tem que tá no teu Instagram. Isso é muito legal. Você vê o paciente diminuir esse peso. E isso conta pra você como agradecimento. Você tá vendo como existe aqui uma coisa chamada reciprocidade. Você devolve pro paciente qualidade de vida, sono, ansiedade. Às vezes ele pode até dizer assim, ah, mas nem emagreci tanto. Não tem problema. Sempre mensure os efeitos que a gente chama colaterais, né? Mas assim, é o eco. Eu fiz pra emagrecer, mas ela melhorou a ansiedade, ela melhorou o sono. E isso é importante, tá, gente? Então, não esqueça de verificar as outras coisas. Sempre que você for fazer protocolo, um passo a passo para a obesidade, tá, mensure o paciente antes. O que eu quero dizer com isso? Gente, eu vou fazer a anamnese no meu paciente. Como a gente falou ontem, a anamnese é muito importante. Fiz a anamnese, eu preciso mensurar. O que é mensurar? É pesar esse paciente. É saber, tá? É saber quanto ele tava pesando, quanto ele passou a pesar. Isso, eu tenho que estar mensurada. Então, num primeiro momento, eu vou medir, eu vou pesar esse paciente, eu vou ver a altura dele, né? Eu vou calcular o IMC, eu vou ver a circunferência abdominal. Porque eu vou fazer um direcionamento pra ele emagrecer. Só que pra que eu saiba que ele vai emagrecer. E o mais importante, para que o paciente tenha essa consciência de emagrecimento, ele precisa ter noção de quanto ele está pesando. Então, gente, fotos aqui são muito interessantes. Foto, peso, altura, cálculo do IMC e circunferência abdominal, sempre no mesmo lugar. Vai fazer foto? Escolhe um lugar branco de preferência ou único, que tenha uma cor só. Não põe assim no meio da sala, com sofá atrás, televisão, não. Isso perde a noção de eficácia. Então, pega uma parede lisa de preferência, mede quanto de distância você tá, usa sempre o mesmo a máquina, o mesmo celular se colocasse, tá bom? Então, essas são algumas dicas aqui de você mensurar o seu paciente. Não perde, não perde essa dica, não perde esse momento. Isso, gente, tem que ser feito na primeira consulta. Primeira consulta, fotografa seu paciente, de preferência dois momentos. Quais são? Alguém lembra? Quais são os momentos que eu tenho que fotografar meu paciente? De frente, quando ele chega, de frente, posição, né? Posição. Eu vou fazer de frente e de lado. Por quê? Porque daí eu vejo o abdômen, tá? Eu vejo o abdômen, eu vejo o lateral. Sempre eu vou fazer duas fotos do meu paciente. Sempre vou pesar. E, ah, Lirane, eu não tenho balança. Posso mandar o paciente se pesar? Não. Não. O certo é você ter a sua balança. Se você vai trabalhar com auriculoterapia, se você tá montando seu espaço, se você quer ser uma profissional dessa área, esse é um primeiro passo, tá? Compre a sua balança, pra que ele pese sempre na mesma balança, porque pode dar alteração. E o paciente também pode omitir faltos. Outra questão aqui, gente, bem importante, ó, é lembrar que a obesidade está relacionada com as doenças cardiovasculares, tá? Cardiovasculares. E, aqui é grave, né? É grave a quantidade de pacientes, ó, que a doença cardio... Desculpa, doença cardiovascular, ela corresponde a 30%... Aqui deu um probleminha na organização da slide, quando passou de um programa pro outro, ó. Responde a 30% dos óbitos no Brasil. Gente, doença cardiovascular representa 30% das mortes no Brasil. E aí, olha o excesso de peso, tá? Excesso de peso, ele vai afetar o quê? Ele vai afetar a estrutura e o tamanho do coração. E ainda, se eu tiver colesterol envolvido, piorou essa situação, tá? Olha lá, vai comprometer o seu funcionamento. E ainda, o coração, ele vai ter um esforço cardíaco maior pra bombear esse sangue. Eu não tenho força, então ele vai ter que fazer um esforço além, tá? Essas células de gordura, olha, aqui você vê, olha o paciente como ele fica, né? As células gordurosas, elas aumentam o risco também de entupimento das artérias. E aí, entram as artérias, elas vão fazendo assim, ó, vai tendo um acúmulo aqui, ó. Ó, é um cano, certo? As células vão fazendo aqui, ó. E aí, o que que acontece, ó? O sangue tem uma passagem menor aqui. Eu não sei se vocês conseguiram visualizar isso, tá? Mas é muito importante, gente. É muito importante você ter essa clareza. A obesidade, o excesso de peso, não é uma questão estética. Não é uma questão só de aceitação. Então, a gente tem que tá levando saúde pro meu paciente. Por isso que eu digo e repito e sempre vou falar. Nós, como auriculoterapeutas, nós temos que ir além de meia dúzia de pontos na orelha. Imagina você passar uma informação dessa pro seu paciente. Gente, e a partir do momento que você passa essa informação, ele assimila, percebe a urgência de tratar. Ele começa a tratar com você. Começou a tratar, você faz ele emagrecer. Você imagina quantos pacientes você vai conseguir? Percebe como um indica o outro, sim? E além disso, você pode estimular ele a fazer isso, né? Você estimula ele a... Poxa, olha quantas pessoas você conhece que pode estar sofrendo. Olha a transformação que aconteceu na sua vida. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa bem séria pra vocês. Não adianta você dar resultado. Você tem que mostrar resultado pro paciente. Ele tem que perceber. Se ele não perceber, ele não vai comprar essa causa junto. Então, quando você, por exemplo, falar com ele seriamente o quanto, tá? A obesidade tá interferindo nos problemas cardiovasculares que ele já apresenta pelo excesso de peso. E o quanto você pode ajudá-lo. Isso muda, tá? Isso muda. Isso pra você também é interessante porque são mais pacientes que vêm. Por isso que acaba acontecendo, ó, do aumento da pressão. Vocês conseguiram ver ali, ó? Falei aqui, ó. Deixa eu ver se aqui... Eu não sei se o Instagram tá vendo. Mas, assim, Instagram, querido, eu estou aqui no YouTube, no Face, se você quiser ver os slides com mais clareza, tá? Ó, aqui eu tenho a artéria, por exemplo. Ó, a gordura, ela vai se depositando aqui, ó. Muitas vezes na margem, tá? E aqui vem esse caninho, passa o quê? Passa o sangue, tá? O meu sangue passa por aqui. O meu coração bombeia e o sangue passa. Só que as células de gordura estão aqui, ó. Depositando na artéria, certo? Vai fazendo o quê aqui, ó? Estreitando a passagem. E o sangue pra passar ocorre o quê? O que que acontece? O sangue pra passar, ele tem que fazer uma força muito grande. Ele não vence, daí por isso o coração tem que bombear mais. Então, ele começa a aumentar de tamanho e aí aumenta a pressão sanguínea pro sangue passar por ali. Por isso a pressão arterial aumenta, tá? Opa, passou rapidamente. E aqui, gente, a gente no AS, a gente faz uma coisa chamada desafio da obesidade. Acho que alguns de vocês já ouviram a gente falar sobre o desafio, né? Sobre o desafio da obesidade. Agora, eu vou passar pra vocês os pontos que a gente utiliza lá, mas acima de qualquer coisa, tá? Acima de qualquer coisa, o que eu quero deixar claro. Como é que vocês acham que a auriculoterapia atua na obesidade? Alguém aqui pode me dizer? Como é que vocês acham? Fala pra mim. Como é que vocês acham que a auriculoterapia atua na obesidade? Pessoal do Instagram, Face, YouTube, quem coloca aqui pra mim? O que que vocês acham? Como é que a auriculoterapia vai fazer, ó, acontecer essa perda de peso? Como é que ela atua? Não, sem controle de alimentação. Aonde a obesidade vai entrar? Aonde a auriculoterapia vai entrar? Vou pensar. Aonde a nossa auriculoterapia vai entrar pra fazer uma diminuição aqui? Ó, a Celiane colocou lá. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu perdi. Ansiedade, muito bom. Obrigada, Maria Valdete. Controle de alimentação. Agora eu entendi você, Rosana. A auriculoterapia vai fazer um controle de alimentação. Acho que é isso que você quis dizer. Ó lá, vai diminuir a ansiedade. Vai diminuir a ansiedade. Vai controlar a fome. Tirando a ansiedade. Ó lá. Diminuindo compulsão. Aqui, ó. Sono, Emanuele. Muito bom. Vai me ajudar a inibir fome. Sono. Tá faltando um? Vamos ver se alguém lembra. Metabolismo. Ansiedade, compulsão, metabolismo. O que mais? Gula por doce. Muito bom. O que mais, ó? Compulsão. Ah, aqui. Ó, Juliana colocou. Vai controlar o intestino, gente. Olha isso. Intestino, tá? Autoestima também vai trabalhar. Vai dar aquele ânimo, sabe? Gente, tem um pontinho. Maravilhoso. Que a mulherada ama, né? Que controla a vontade de comer o doce. Também, ó. Já a gente colocou ali, ó. Hormônios. Metabolismo. Muito bom, gente. Equilíbrio do intestino. Gostei de ver o pessoal realmente aqui, ó. Focado, hein? Focado. Ó, hormonal. Muito bom. Bom, gente, nós vamos sim, tá? Nós, quando nós pensamos na auriculoterapia, tudo que vocês falaram é uma ótima abordagem. Vocês têm que usar esses argumentos aqui que vocês colocaram, que eu fui jogando pra tela, que eu fui falando pro Instagram aqui também, pra que vocês usem esses argumentos com os pacientes de vocês, tá? Porque o paciente não sabe. Só que existe uma coisa chamada maldição do conhecimento. Já ouviram falar? O paciente não tem noção que a auriculoterapia tem tudo isso. Ele vai achar assim, ah, vai controlar. Vai controlar minha ansiedade. A primeira coisa que vem na cabeça, vai controlar minha ansiedade. E não é só isso, gente. Não é só isso, tá? Não é só isso. Antes de pensar em pontos aqui, eu tenho que pensar, e eu não sei se você sabe, que se o meu paciente não tiver o intestino grosso, né? O intestino como um sistema gastrointestinal que funcione, ele não vai emagrecer. Se ele não tiver dormindo bem, ele também vai ter problemas de equilíbrio entre grelina e leptina, que são os neurormônios que vão equilibrar a saciedade, tá? Se a minha paciente for uma mulher, tiver na menopausa, eu tenho um problema sério aqui, um problema hormonal. Opa! Hormonal. Mas eu preciso saber disso, gente. Eu preciso ter uma coisa chamada conhecimento. Eu preciso estudar. E é que eu quero honrar vocês por estarem aqui em plena terça-feira comigo estudando. Vocês estão estudando. Às vezes é tão divertido que você nem percebe, mas você tá aprendendo, tá? E aí você me pergunta assim, Mas, Lirane, será que eu consigo aprender online? Olha isso! Você não tá aprendendo? Quer dizer que tudo que eu tô falando aqui, ninguém tá aprendendo nada? Será que não tá aprendendo? Ou você tá aprendendo de uma forma tão legal, porque você tá aí sentado no sofá na sua casa, me assistindo na TV, ou tá ali no computador, ou no celular, deitado, né? Debaixo das cobertas. Mas você tá aprendendo. Você não precisou sair de casa, não precisou se deslocar, né? E você tá me ouvindo e aprendendo. Gente, a auriculoterapia pode fazer tudo isso. Muitas pessoas, elas não comem porque têm fome. Elas comem pela ansiedade. Só que esse parece ser o mais óbvio de todos eles, né? Só que a gente esquece do sono. Se o paciente quer ir, se o paciente quer emagrecer, ele tem que ir ao banheiro. Ele tem que eliminar. Quantas vezes? No mínimo, ele precisa ir todo dia, tá? Todo dia ele precisa ir ao banheiro. Então, se eu coloquei aqui, ó, hormônio, intestino, né? Sono. Nós aqui, ó, vamos pensar na obesidade? E lá no desafio, a gente pensou em vários pontos. Mas eu vou colocar os pontos aqui que você não pode deixar de colocar, tá? Não pode deixar. Eu não vou falar de todos, porque vocês viram ali que tem muitos. Mas eu vou falar dos obrigatórios. Obrigatórios. Se a minha paciente é uma mulher, eu quero já dar uma dica pra vocês avaliarem sempre a questão hormonal, tá? Sempre. Eu tenho que avaliar a questão hormonal dessa minha paciente. Então, se é uma paciente que tá na menopausa, se ela come mais. Não tem mulheres que comem mais por conta da TPM. Então, eu tenho que pensar em hipotireoidismo, ó, isso é uma baita de uma sacada. Paciente não emagrece, não emagrece, já fez tratamento, não emagrece. Ela já fez exame? Ela já viu o nível, por exemplo, se ela, como é que ela está a tireoide dessa paciente? Os níveis hormonais que ela está? Porque o hipotireoidismo pode, sim, aumentar aí o peso da paciente, certo? Então, ponto que não pode faltar. Se eu penso, primeira coisa que eu penso, ó, mastiguei um alimento, comi. Pra onde ele vai? Pronto. Esse ponto não pode faltar. Qual é? Quem lembra? Eu tenho um ponto na aurícula, gente, aqui, ó, deixa eu até marcar ele aqui, ó, deixa eu marcar. Vamos ver se essa cor marca bem pra vocês? Acho que não, né? Vou pegar o velho, básico, pontinho preto. Enquanto eu pego o preto, vocês colocam pra mim ali. Olha aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, certo? E eu tenho um ponto aqui, embaixo dele. Dois pontinhos, deixa eu ver se deu certo aqui, peraí. Vamos fazer um picudinho aqui. Daí, assim não há confusão, porque essa orelhinha aqui precisa de um desenho melhor. Ai, como se fosse dois olhinhos. Não, gente, antes, antes de tudo que vocês estão fazendo. Ah, Val, delícia, ó, colocou lá, estômago. Um ponto, gente, que não pode faltar é o meu estômago, né? É o meu estômago. Por quê, gente? Porque a minha comida cai. Ela vai e vai chegar longe, exatamente no estômago, tá? Exatamente no estômago. Outra coisa, fome, gente. Fome. Eu tenho fome. Estômago, certo? Onde é o meu estômago? Ele vai pegar aqui, ó, a minha raiz. Tá vendo que a minha raiz, ela termina, gente, ó. Vou fazer aqui só pra vocês verem, tá? Isso aqui, ó, essa parte aqui é a raiz do hélix, tá? É a raiz do hélix. No fim dessa raiz, eu tenho o ponto do estômago, tá? Vou colocar assim só pra não ocupar muito espaço. Estômago. Esse ponto é na final da raiz. Depois dele eu tenho mais um aqui ainda. Mas ele é o último ali da raiz, tá? Estômago. Não pode faltar. Obrigatório. Aí aqui, ó, eu tenho mais dois. São obrigatórios também. Esse aqui é o primeiro. O de cima. Muita gente já colocou, ó. Esse é o ponto da fome. E esse aqui é o ponto do vício. Então aqui, ó. Estômago não pode faltar. Fome. Não pode faltar. Vício. Não pode faltar. Vício. Estômago. Não pode faltar, tá? Fome. O pessoal colocou ali, ó. Bilateral. O que que quer dizer com bilateral? Orelha, direita e esquerda. Porque eu quero intensificar. Que ele não tenha fome, certo? Esses pontos, gente, são obrigatórios. Agora eu tenho algumas variações. Qual a minha variação? Lembra que no começo a gente falou que uma das coisas mais importantes aqui pode ser o paciente comer sem sentir fome? E aí, se o meu paciente come sem sentir fome, o que que pode ser, gente? Coloca pra mim. Deixa eu ver se eu tenho água aqui. Ah, eu tenho. O que que pode ser comer sem ter fome? Ai, nossa, que lindo esse número que tá aqui agora. Ah, 300 pessoas no YouTube. Amei. Amei. Até caiu, mas não tem problema. Ansiedade, compulsão. O que que leva a compulsão? Ansiedade. E aí, ela vem com compulsão pela comida. Mas aqui, ó, como é que eu controlo? A ansiedade, gente. Eu controlo a minha compulsão, tá? E aí, eu tenho o ponto da ansiedade. E como é que eu vou localizar o ponto da ansiedade aqui, ó? Olha lá. Aqui, ó. Eu tenho a minha incisora intertagenosa, certo? E eu vou pegar aqui ela e vou fazer um tracejado até a minha hélix. Que tá aqui, certo? E, ó, aqui, ó, ela vai diminuindo. Você observa isso na orelha do seu paciente depois, tá? Você tem uma bordinha, como se fosse uma pizza recheada. E essa bordinha vai se dissipando. E aqui, eu tenho um ponto que é um ponto mais usado. Eu tenho outros, claro que eu tenho, gente. Claro que eu tenho, tá? Mas, esse ponto aqui é o meu ponto da ansiedade, tá? Que não pode faltar. Não pode faltar, tá? Ah, Lirane, você não falou que era muito importante o paciente. Dormir é importante. Só que uma coisa aqui é que vai individualizar o tratamento. Qual é a individualização desse tratamento, gente? O meu paciente precisa o quê? Precisa dormir bem, mas se ele não estiver dormindo bem. Mas eu só quero que você fique atento pra essa questão. Que passa despercebido. Muita gente esquece que o sono é importante. E, às vezes, o paciente tá dormindo bem. Gente, se o paciente tá dormindo bem, eu não vou pôr ponto do sono. Por isso que eu falo pra você. Não existe uma verdade absoluta. Não existe um ponto que eu vou usar pra todo mundo. Tá? Isso aqui, gente, são as opções que eu tenho. Esses aqui que eu coloquei são os que eu uso. Eu nunca os deixo de pôr num paciente que quer emagrecer. Esses aqui são a minha base. É deles que eu falo que é um protocolo. É um protocolo, tá? Deles é que eu falo o protocolo. Então, eu sempre vou pôr esses aqui. Tem variações? Tem. Eu vou falar um pouco mais dessas variações pra vocês. Mas, antes, eu quero lembrar que eu gosto de protocolos. Alguns dizem assim, ah, protocolo, protocolo não existe. E, realmente, tá? Eu também, eu entendo as pessoas que falam isso. Ah, não, protocolo não pode. Eu entendo, gente. Mas, eu acho que o aluno que tá começando, às vezes, precisa de um direcionamento. E, aí, é óbvio, só que você não pode ficar preso nisso o resto da vida. Aqui, eu tô falando de alguns pontos. Tem muito mais que isso, gente. Por quê? Porque vai depender de cada paciente, tá? Mas, eu gosto de protocolo. Tanto que, eu montei um livro de protocolos que vocês conhecem. O livro de protocolos, alguns de vocês conhecem. Eu montei um curso do ponto a ponto que a gente chama que é o PAP. E, o que que é o PAP? O PAP é um curso onde eu ensino, exatamente, você a trilhar esse caminho dos principais protocolos de auriculoterapia. É o começo, é um passo a passo, rápido. Na verdade, muitas vezes, os seus primeiros atendimentos podem vir por ali, tá? E, como você aprende? Porque, nele, eu ensino 100 pontos de auriculoterapia. Os principais. Tem muito mais? Mas, tem. Mas, pra um curso rápido, 100 pontos, pelo menos, você tem que dominar. Então, você vai aprender 100 pontos. Como você localizar eles, dessa forma que eu tô falando, ó. Com o macete. Aonde tá o estômago? Tá no final da minha raiz. Como eu acho o ponto da fome? Ah, o ponto da fome, embaixo dele, eu tenho o ponto do vício. E isso, eu vou trilhando alguns macetes que vão facilitando a minha localização, tá? As aulas no ponto a ponto são gravadas. A gente coloca lá 25 protocolos e 100 pontos de auriculoterapia, tá? E a gente vai abrir uma inscrição diferenciada pra uma turma do ponto a ponto na segunda-feira. Eu vou pedir pro pessoal da equipe colocar o link aqui, na live, pra você que tenha interesse em mergulhar nesse universo da auriculoterapia, sim. Querer conhecer mais sobre ela e garantir essa vaga na segunda-feira. É uma oferta especial. O ponto a ponto sempre tá aberto, mas agora, na segunda-feira, ela vai ter oferta especial. E aí você vai lá e confere, tá bom? Então, eu peguei alguns bônus pra fazer com que você, que por acaso queria muito conhecer a auriculoterapia, mergulhar nesse mundo, mas não teve condições numa auriculoterapia de sucesso, mas você quer dar esse passo, tá bom? Então, vai lá, se inscreve, se prepara. Aqui é como se fosse uma pré-matrícula. Entra quem tá interessado em saber quais são essas ofertas. Eu garanto a vocês que eu nunca fiz uma oferta dessa pro ponto a ponto, tá? E aí, eu tô mostrando aqui pra vocês nessa sequência de lives que vão ficar no ar até domingo, mostrando exatamente como é que eu ensino a parte de pontos em determinadas doenças. É claro, aqui eu vou trilhar cinco problemas. Existem inúmeros problemas, né? Mas eu vou te dar uma noção do como a auriculoterapia é poderosa, tá? Aqui, ansiedade, difícil fome e estômago. Que outros pontos podem estar interferindo nesse meu paciente? O que eu tenho que observar? Lembra que eu falei que o meu paciente precisa ir ao banheiro? Gente, se eu quero perder peso, eu preciso ir ao banheiro. Pelo menos de uma a duas vezes ao dia, porque eu tô comendo muita besteira. Eu tô comendo muita besteira. E eu preciso eliminar. Outra coisa que eu preciso fazer, gente, é aqui, ó, então, que ponto seria? Intestino grosso. Agora, eu tenho que avaliar o quê? Se o meu intestino grosso não tá funcionando. Se o meu paciente tá muito estufado porque tem excesso de gases. Às vezes, só o intestino grosso não vai funcionar. Às vezes, eu preciso de mais pontos. Às vezes, eu vou precisar verificar, por exemplo, se o meu paciente, como é que tá o metabolismo dele? Se ele entrou na menopausa, se não. Sabe, se eu preciso fazer um reforço aqui no meu intestino, por exemplo, que nem o pessoal, a Rosemary colocou, vou dar o ânus, às vezes eu vou precisar. Tá, então, eu preciso sempre saber se o meu paciente tá obeso e por quê. Quanto tempo ele está obeso? Por que que... Gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora muito importante. Por que que vocês acham que é importante eu saber quanto tempo o meu paciente tá obeso? Por que que vocês acham que é importante eu saber quanto tempo o meu paciente tá obeso? E aí, o que vocês acham? Eu preciso, meu paciente, eu preciso saber pra até nivelar a expectativa. Quando o meu paciente fala assim... Quando o meu paciente fala assim... Ah... Nossa, eu saí de uma gestação. Muito comum, hein? A mulherada que tá aqui, que já teve filho, sabe disso. Eu saí de uma gestação e eu ganhei uns quilinhos a mais. E aí? Eu ganhei uns quilinhos a mais. Esse problema vai ser mais rápido de eu resolver ou menos rápido. Ela ganhou uns quilos gestante. Então, é algo que aconteceu agora. Você percebe que é diferente de alguém que chega pra mim dizendo assim... Virani, eu tô acima do meu peso há 10 anos. Já fiz de tudo e não consegui emagrecer. Você percebe como é diferente, gente? Eu já sei que essa paciente que tá tempo tentando, não vou conseguir rapidamente, tá? Eu não vou conseguir rapidamente o resultado dela. E eu já vou perguntar pra ela se ela já foi fazer exames, exame de sangue. Se ela sabe como é que tá níveis de tireoide, de hormônios da tireoide. Porque eu sei, eu estudo, né? E eu sei que o hipotireoidismo faz um aumento de peso no meu paciente. Então, eu já sei isso. Tá? Olha que interessante. Tá? Olha que interessante. Ai, Evani colocou. Eu demorei 6 meses pra perder peso no pós-parto. Evani, se você soubesse da auriculoterapia, hein? Você poderia ter resolvido. Hábitos. Hábitos de vida. Você precisa perguntar. Porque se há um paciente sedentário, é muito mais difícil também ter um resultado. Preciso que o paciente queira queimar calorias. E outra, se ele está triste. Alguém colocou aqui a depressão, gente. Faz com que o paciente não queira nem sair da cama, quanto mais perder peso. E às vezes a depressão faz com que ela está aliada à ansiedade. Faz com que o paciente coma. Está tomando medicamento. Está retendo líquidos. Qual o outro medicamento que vocês lembram, assim? Vamos ver se vocês sabem. Pode ser que saiba, pode ser que não, tá, gente? Que outro medicamento vocês acham que faz com que o paciente aumente de peso? Vocês lembram? Tem um medicamento que ele faz o paciente fazer isso. Histórico, físico e emocional do paciente. Tem que estar na sua anamnese. Tem que estar. Cortisol. Não é o cortisol. O hormônio do cortisol, ele é um ótimo anti-inflamatório desde que mensurado. Mas quando eu uso corticoide, isso aí que eu queria lembrar. Corticoide, gente. O corticoide faz uma retenção de líquidos. Sim, medicamentos antidepressivos e para a ansiedade também, tá? Só que o corticoide, ele retém líquido. Quando o paciente se alimenta mal, quando o paciente se alimenta mal, ele também tem um grave problema. Que é, a gente costuma dizer que o paciente está inflamado. Que ele está comendo alimentos que os inflamam. Às vezes, só que pegar dói, né? Então, você percebe que aqui, ó, eu dei alguns pontos para vocês. Que vocês fazendo, vocês já vão ter resultado. Mas que vocês precisam ir além. E aí, você tem o protocolo. Que é isso que a gente ensina no ponto a ponto. E você tem o pensar individual. Que aí, você vai caminhando, tá? Vai caminhando na auriculoterapia. Você tem que fazer uma eliminação de líquidos. Percebe? E aí, eu tenho o ponto para eliminar líquido. Eu tenho o ponto para compulsão por doce. Quem lembra o nome da compulsão por doce? Quem lembra o nome do ponto? Que não pode. Que pode faltar? Porque às vezes o paciente não tem compulsão por doce. Um ou outro que tem, tá? Olha lá, pâncreas. Às vezes a galera já tem isso na ponta língua, né? Porque usa, principalmente, gente. Quando a gente precisa, quando a gente precisa controlar o doce. Mas tem o salgado. Também tem ponto para isso. Ansiedade tem outros pontos. Compulsão tem outros pontos. A auriculoterapia tem muitos pontos. Eu estou dando aqui o que mais você precisa para trilhar esse caminho. E aí, eu tenho o salgado. E aí, eu tenho o salgado.